Agora eu tô meio confuso. Então, qual a marcha que faz a gente andar pra trás? Primeira também? Primeira? Se a primeira faz o carro andar pra trás, pra que que serve a marcha ré? Pra passar o carro também, né? Pra sair pra onde? Pra frente ou pra trás? Pra trás. Então, qual é a marcha que faz a gente andar pra trás? Mesma coisa? Mesma coisa não, eu quero que você me responde. Qual a marcha que faz o carro andar pra trás? A quarta. A quarta? Beleza. Então, vamos lá. Vou passar a quarta marcha. A quarta. O carro tá indo pra trás? Não. Beleza. Então, qual a marcha que faz o carro andar pra trás? Terceira? Terceira? Vou te perguntar de novo. Pra que que serve a ré? Pra dar ré. Pra dar ré. O que que é dar ré? Pra trás. Pra trás. Então, qual a marcha que faz o carro andar pra trás? A última. A cinco? A cinco? Então, vamos lá. A cinco. Beleza. Você viu que todas elas tá fazendo o carro ir pra frente. Não tá? Qual a marcha que faz o carro ir pra trás? Primeira. Primeira? Beleza. Primeira. Tô indo, ó. Primeira. Então, vamos lá. Vou de novo. Pra que que serve a marcha ré? Pra dar ré. Pra dar ré. O que que é dar ré? Pra trás. Pra trás. Qual a marcha que faz o carro ir pra trás? Primeira aí, né? Primeira? Beleza. Primeira. Show de bola, Natan. Porra, tu é sinistro. Tu é pica mesmo, hein? Molecão. Vamos lá, então. Pra frente, Natan. Capricha.